Fala galera, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, vamos ver nesse vídeo alguns lotes que vão ser leiloados na próxima terça-feira, dia 24, em Curitiba. Olha aí, pra quem quer carrão, caminhonete, SUV, carro popular, tá cheio de carro, olha só essa BMW aí, que coisa linda, S10, várias motos aí, na próxima terça-feira em Curitiba, beleza? Esse é o nome do leilão, Cláudio Cruz Leilões, no lado dia 24, leilão do Banco Itaú, Banco Santander, vários bancos aí nesse leilão no próximo dia 24, beleza? Muita gente pede no canal pra eu mostrar os vídeos dos veículos antes de acontecer e parece que tem muita gente gostando, né? Eu tô postando, comecei a postar esses vídeos agora e tem muita gente gostando aí, beleza? Então, não esquece de deixar aquele like aí, que ajuda bastante o canal, quem não é inscrito, corre aqui, aqui embaixo, se inscreve, ative as notificações que eu tô postando vídeo de leilão direto aí pra vocês com ótimas oportunidades e ótimas dicas aí pra quem quer entrar nesse mercado aí e comprar um carro aí bem mais barato. Quem sabe, já imaginou você com um Audi desse aí pagando o preço de um carro popular? Ou uma Kia Sorento dessa daí pagando o preço aí de um Uno Mini usado? Quem acompanha o canal tá ligado aí que tem bastantes ofertas assim. Uma caminhonetona dessa aí com preço bem abaixo do valor de mercado. Então, só fica de olho aí no canal que sempre tem oportunidade. Só lembrando pra vocês que esse leilão acontece na próxima terça-feira em Curitiba, né? A partir das 10 da manhã, mas você já pode visitar os lotes, né? Verificar, fazer a vistoria dos carros a partir da segunda-feira à tarde, a partir de uma hora da tarde. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o nome e o endereço do leilão. Pode ir lá na segunda-feira a partir das 1 da tarde. Você já pode vistoriar os veículos e na terça-feira às 10 da manhã começa o leilão. Assim que começa o leilão, eles fecham o pátio. Então, é só pra quem for participar do leilão no salão ou participar do leilão online. Só lembrando, pra participar do leilão online, você tem que entrar no site do leiloeiro, que vai estar aqui na descrição, pra fazer um cadastro. O cadastro é um pouco mais burocrático. Não é igual o dos leilões falsos aí que tá acontecendo muito na internet, né? Os leilões de golpe aí, que o pessoal só cadastra ali o e-mail e a senha e algumas informações básicas e a pessoa já tá liberada pra dar lance pra pagar ali com cartão de crédito um carro que não existe. Isso aqui é um pouco mais burocrático porque você tá comprando um carro e o leilão é sério. Então, você vai ter que preencher seus dados cadastrais ali, vai gerar um contrato. Você vai ter que imprimir, assinar e junto com a documentação mandar tudo pro leiloeiro. Então, é isso aí. É um contrato um pouco mais sério aí, beleza, pessoal? Só lembrando aí, tomar cuidado pra não cair nos leilões falsos aí, que tem muita gente caindo em leilão falso online. Tem muito leilão sério, mas também tem muita coisa aí, tá? Febre de leilões falsos na internet aí, beleza, pessoal? Só alertando vocês aí, né? Com essa questão, porque tem muita gente, por incrível que pareça, tem muita gente caindo nessa gambiarra aí. E é uma coisa muito mal feita, é uma coisa muito mal feita. Carro popular, carro bom de mercado por um terço do preço. Se você ver isso daí, tanto em algum site, como em alguma rede social, alguém anunciando aí um carro popular por um terço do preço, menos da metade do preço, um carro bom de mercado, em ótimo estado, fica esperto aí, porque pode ser muitas vezes um leilão falso. Ou também, né? A pessoa tá anunciando ali, tá mostrando, você tá vendo só as fotos, não tá vendo os detalhes que esconde ali, né? Os defeitos que tem no carro. Beleza, pessoal? Um abração pra vocês aí e até a próxima!